Com quem ele está falando, então não estou informando você, então isso é um sinal. Algumas vezes você também queria saber que o homem indiano que eu estou falando todos os dias, ele é certo para mim ou ele está me enganando? Por isso você está no meu canal, que queria saber sobre isso, certo? Então nós vamos falar que quais são os sinais que o homem indiano dá a você, que ele é verdadeiro para você. O que ele vai fazer para você? Então no vídeo do hoje nós vamos falar sobre isso. Se você gosta desse canal, assistiu já mais do que um ou dois vídeos, por favor inscrever o canal. Então assim eu vou trazer mais vídeos para você. Então vamos lá. Olha, primeiros sinais que o indiano dá, siga no Instagram. Ele vai e siga somente menino pessoa, incluindo não vai siga mais brasileira. Se ele é namorando com você de verdade, ele siga você. Depois, se ele quer e siga outras garotas brasileiras, ele vai informar você que eu conheci. Então ele vai falar com você sobre ela. Que hoje eu recebi uma solicitação no meu Facebook, no Instagram. Ela é sua amiga na lista. Ele vai falar com você sobre ela. Ele não vai esconder. Ah, ele recebeu sua solicitação, então começou a falar com ela. Então se seu namorado indiano fazendo isso, que escondendo com quem ele está falando, então não está informando você. Então isso é um sinal que ele não é verdadeiro para você. Se ele está falando sempre com você, explicando sobre que assunto ele falou contra a brasileira, as coisas. Então ele é verdadeiro para você. Primeiro ponto. Segundo, ele sempre liga a você. Sempre liga, ele vai dizer, ah, onde você está, com quem você está. Ele vai perguntar, ah, tira a foto, manda para mim. Porque ele não fica seguro. Ele tem medo de perder você. Por isso, ele sempre vai ligar. Terceiro ponto. Ele fica muito ciúme. Ele não deixa falar você com amigos dele. Olha, você vai dizer, isso me ciúme. Então isso é uma boa coisa ou ruim coisa. Algumas vezes, quando o indiano fica ciúme, isso é uma boa coisa também. Porque ele não quer perder você e por isso ele fica ciúme. Ele sempre quer falar com você. Ele não quer que você fale com outro homem. Por isso ele fica ciúme. Então isso é um bom sinal, mas não deve ser sempre. Que é, se você está falando com sua família, ele fala que, ah, por que você está falando com sua família? Fala só comigo. Ele tem que atender isso. Você também tem família, você também pode falar com família. Então isso se ele está atendendo o seu lado também. Então ele é certo pessoa para você. Você pode continuar com ele. Terceiro ponto. Se ele quer marcar você no Facebook que eu estou com um relacionamento, Maria, ou qualquer seu nome. Então, se ele fazendo isso, então isso também é um sinal que ele quer um relacionamento muito sério. Olha, esse ponto que eu falei muito menino, um dia não vai fazer. Porque mais que quando eles vão fazer, eles fazem quando que já casou. Eu já casei com seu nome. Se ele está fazendo isso antes de casar, então bom sinal, pode continuar com ele. Acho que quatro pontos que ele tem é plano para o futuro. Não é só ele estar no online para namorar, para conversar, para ver você. Ele vai dizer, ah, vamos encontrar. Eu vou no S-Maze no Brasil. Ou ele chamando você, vai no S-Maze, nós vamos ver o Índia. Então se ele vai com plano. Olha, no início ele não vai com plano. No início ele leva tempo. Mas depois de seis meses, o mano, ele vai, deve ser, vai com plano. Porque você não só para online, você tem, porque é no contrário. Quando você encontra pessoalmente, isso é outra coisa. Se ele fazendo esse plano, então pedindo você que você vai na Índia. Então isso também é um sinal que ele gosta você. Ao pôr de ser ali, vai apresentar você também a família na Índia. Entendeu? Isso foi quatro ou cinco. Cinco ponto, eu acho que ele sempre pergunta sobre sua família. Não só sobre você, que tudo bem. Ele sempre preocupado. Se um dia você falou que, ah, meu irmão não está bem, minha mãe não está bem. Ele vai perguntar próximo dia. Como está sua família? Como está seu irmão? Ele melhorou? O que foi? Então tudo que ele vai ficar preocupado com você, tá? Então isso se ele fazendo, isso também é um bom sinal. Que pode continuar com ele. Olha, os sinais que eu estou falando. Então você pode fazer consulta comigo também. Que eu vou ouvir, completo a história sua. Vou analisar com você. Então vou dar dica, o plano para você. Tá? Então manda mensagem no Instagram, se eu me quero fazer consulta. Então vou ajudar você. Sete ponto, que é mais importante. Que ser indiano falando que eu vou compartilhar com você minha sinha de Facebook ou de Instagram. Então você compartilha comigo. Por que ele falando isso? Tenta atender. Porque ele confia em ele. Que ele não está falando com outro garoto. Então ele tem medo que pode ser você falando com outro garoto. Mas ele só quer ver que você também é um pessoal verdadeiro. Então por isso ele queria compartilhar com você sinha. Que me dá sua sinha de Instagram, de Facebook. Então o indiano vai dar sinha dele para você. Que você pode ver. Eu não estou falando com outro garoto. Você pode ler minha conversa também. Porque ele confia em ele. Que ele é um verdadeiro. Então se ele fazendo isso, pode continuar com ele. O mais importante ponto que isso é não só para indiano. Isso é para qualquer homem. Se um homem fala mal sempre sobre outros. Sobre o seu amigo. Ao seu melhor amigo. Ao qualquer pessoa que você está conversando. Que ele quer que você não fale com ele. Mas ele é muito pertinho de você. Então isso que ele se fazendo. Que ele falando mal sobre ele. Então isso mostra que o carreteiro ali não é um bom carreteiro. Ele se fazendo hoje com o seu amigo. Amanhã ele pode ser vai fazer com outra pessoa especial na sua vida. Então melhor que ficar longe desse tipo de pessoa. Que sempre ele falando mal sobre todos. Então ser amigo dele também. Ou ser amigo seu amigo também. Ser ele falando que meu amigo é isso e isso. Mas sempre ele está andando com ele. Então cuidado. Ser ele fazendo as coisas. Isso é um sinal que ele não é uma boa pessoa. Então esse vídeo para ajudar você para saber mais sobre indianos. Espero que você gostou desse vídeo. Se eu gostou por favor deixa like e inscrever no canal. Então sim eu vou trazer mais vídeos. Então bem vindo no meu Instagram. Lá estou colocando muitas coisas no meu story. Como que mandar o presente para indiano. Ou se você queria aprender em indianos. Então pequeno pequeno frase. Eu estou colocando lá. Então você pode aprender isso também. Então pode ver india também. Ou o Instagram nome é indianosummit. Então o link também está na descrição. Muito obrigado pessoal. Fica com Deus. Então seu amigo indiano vai voltar de novo. Namastê.